Hora do Boletim Focus com o Alan Gani, porque depois de nove semanas, a projeção do mercado para a inflação aqui no Brasil teve queda nessa segunda-feira. Já a estimativa para o PIB voltou a subir, mas muito pouquinho, né, Gani? Muito, muito pouco. Foi de 2,10% para 2,11% de crescimento. Lembrando que essa projeção do mercado é abaixo da projeção do FMI, que é de 2,5%, crescimento da economia brasileira, para o ano de 2024. E a inflação agora na casa de 4%. Isso também para o ano de 2024 era 4,02%. A boa notícia, Lívia, é que reduziu a projeção. E provavelmente isso tem a ver com as falas do governo, de uma sinalização do lado do gasto. Acabaram também aquelas pressões em cima do Banco Central por hora. Então, tudo isso acabou dando uma calmada no mercado, acaba também indo para projeções um pouco mais otimistas. O fato de haver um recuo da inflação depois de tantas semanas, dá para falar em desancoragem ou ainda não? Não, ainda não. Tem que ver a tendência. Não, ainda não. Tem que ver essa tendência, até porque, Lívia, a meta é de 3%. E a gente está falando em 4%. Tudo bem que está dentro do limite, né? Que pode ir até 1,5%. Abaixo do teto, né? Isso, o teto lá é 4,5%. Mas ainda é muito cedo. Então, teria que ter uma tendência, como você bem pontuou, indo de 4% e convergindo para os 3%. Aí a gente falaria que a inflação está mais ancorada. Sim. Muito obrigada, viu, Gani? Até.